A muito tempo observo, mas nunca tento mudar Meu lado temível reflexo, tentando me dominar Muito mais que o nível máximo, místico e vívido Pé de todos que amava, crítico e sozinho Não vou me render ao desespero, se eu sou meu próprio pesadelo Eu sou uma oposta de orgulho, afundando nos próprios erros O monstro daqui sou eu mesmo, eu vou conviver com os pecados Construindo um novo amanhã de acordo com o meu passado Você não pode ver, tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver, tá dentro de mim Nem pode entender, há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Só eu sei quantas vezes tentei Não sabe, desisto, cansei Quanto tempo perdido me enfrente inimigos provando que eu tô pelo bem Então vamos, eu me mostrei alguém Que pode tentar me parar, hein Não adianta tentar e julgar, porque não me importa a opinião de ninguém Eu sempre disse, não me subestime Sou como uma fera indomável, inabalável, minha força não tem limite Então me enfrente, jute sua equipe Posso te mostrar minhas garras, eu mesmo sozinho acabo com todo seu time Eu tenho um monstro em mim É, eu sou um monstro sim Esse mundo cruel Foi o que me fez assim Por fora pareço normal, mas eles não sabem os motivos, enfim Porque, tá dentro de mim É, tá dentro de mim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim É, eu sou um monstro sim Não vou me render ao desespero Se eu sou meu próprio pesadelo Eu sou uma força de orgulho Afundando nos próprios erros O monstro daqui sou eu mesmo Eu vou conviver com os pecados Construindo um novo amanhã de acordo com o meu passado Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez você tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Você não pode ver Tá dentro de mim Nem pode entender Há muito tempo sou assim Talvez eu tenha me tornado aquilo que sempre falavam de mim Eu, eu tenho um monstro em mim Eu sou um monstro sim Só eu sei quantas vezes tentei Mas sabe, desisto, cansei Quanto tempo perdido Enfrente inimigos provando que eu tô pelo bem Então vamos, me mostra de alguém Que pode tentar me parar Não adianta tentar e julgar Porque não me importa a opinião de ninguém